Fala galerinha do Zap, tô aqui nesse vídeo de... Power Simulator, Power Simulator eu acho que vocês conhecem E a gente vai continuar, eu vi que teve uma atualizaçãozinha Agora apareceu, porque o último que tava aparecendo era esse aqui Clean the Boogaloo, e tem esse aqui do parquinho Só que eu acho que eu vou logo nesse aqui, provavelmente vai demorar muito Mas é isso aí, tá, vou começar o trabalho Não, eu acho que nem, mano, eu nem sei se eu vou conseguir terminar nesse vídeo Porque teve aquele outro lá que eu comecei Que era tipo de uma casa também, eu não lembro direito E demorou muito, 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 muito Deixa eu só dar uma olhada como é que é aqui O que que temos para nós Ah, é só a casa mesmo? Nossa, mas é uma casa gigante, né, também Vou começar com a... Vou começar com as laterais aqui dela Nossa senhora Mano, era pra ter umas... Umas... Sei lá, alguma parada, mano Pra tipo... Ser rápido, tá ligado? Nossa, o chão também? Melhor isso, mano Vou deixar logo assim Nossa, mano, mas vai demorar, viu Mas assim que é bom mesmo, que é, ó Bem relaxantezinho, bem naquelas Vou ficar usando o Tab mesmo Porque daí eu consigo... Mano, isso aqui Esse negócio do Tab, tipo, me salva tanto Mano, mas pior que é bom Tipo assim Eu queria que fosse só as... Tipo assim, se eu quisesse deixar mais rápido, sei lá Desce, tá ligado? Mas, vida que segue Olha aí, ó, ó Tão ruim Pior que eu... Mano, eu nunca sei o que falar Quando eu tô gravando isso aqui Porque é tão... Sei lá É tão... Como é que eu posso dizer? Opa Como que eu troco mesmo? Ah, esse aqui é o branco Ó, esse aqui já limpou, já Foda que o branco ele não limpa muito, muito bem, ó Não sai direito Não sei explicar Nossa, essa partezinha da madeira aqui, ó Olha aí Olha aí, rapaz Olha aí Eu vou deixar a frente da casa, tipo, por último Essas partezinhas assim, ó Que são as que eu acho melhor de limpar É muito bom, mano Tipo essas barrazinhas, sabe? Se fosse pra limpar só isso Tem aquele lá, né? Só que ele é pra limpar metal Deixa eu... Deixa eu ver se eu... Tem como eu ir comprar alguma coisa aqui? Eu acho que dá, ó Tá aqui, ó Glass, metal, plastic, wood, ó Vou comprar dois desses, ó É madeira O que que é mais isso aqui? Multiple, ó Esse aqui também parece ser bom Tem de pedra Eu vou comprar um só, véi Vamos testar aqui Como é que eu faço pra eu... Eu habilitar? Aqui Eu não sei, véi Qual que eu boto? Tá aqui Metal, glass, plastic, wood Eu acho que é... Que é isso aqui Vamos ver agora Tá? Ó Nossa, mano Caraca, olha isso Imagina, nem tá limpando tanto O ruim é que acabou muito rápido, ó Mas... Olha isso, né? É, tá limpando Tá limpando bastante Só que já tá acabando Acabou, já Acabou Limpei uma parede e acabou Ó, eu posso... Dar um refiozinho, ó Vamos nessa Vamos nessa aqui, ó Eu não sei se é... Tipo, tudo é madeira Deixa eu ir botando assim, ó Eu acho que não limpa Tipo, tudo direito Ó, peraí É, não... Esse aqui não tá limpando não Pelo menos, ó Isso aqui é madeira? Não é madeira Acho que é essas partes aqui É, essas partes aqui Que vai limpar mais rápido É, mano Eu acho que eu tô usando Refio errado Será que é stone? Plastic? Glass, metal? Vamos usar esse aqui Ó, é... É, esse aqui tá bem melhor Nossa, esse aqui é bom, mano Só que ele não limpa tudo, né? Eu vou lim... Eu vou usar tudo pra, tipo Limpar essas partezinhas aqui, ó Nossa senhora Casazinha limpa, viu? Tome agora, ó Tome, viu? Ficar bem limpinho, ó É, já tá acabando, mano Acabou Se eu soubesse pelo menos... Peraí Será que é... Não, isso aqui não é... Não é de pedra, né? Não acho que seja Nem limpa essa parte aqui Nossa, ei doido Essa casa aqui vai dar trabalho, ó Agora que eu me toquei assim Aê, tome Imagina se tivesse... Se ficasse de noite Quando você estivesse jogando isso aqui Acho que ia atrapalhar, na real, né? É melhor deixar do jeito quieto, né? Deixa quieto, né? Do jeito que tá... Nossa, mas isso aqui limpa de longe Olha isso Eu daqui tô conseguindo limpar Olha isso Pior que eu podia desenhar, né? Aqui, ó Ó Ó Ó a letra do cara Ó Perfeito Se inscreveu no canal Acho que esse pau já fiz essa piada E eu não lembro De tão ruim que a minha memória é Vou deixar o telhado E o chão por último Nossa, mano Essas partezinhas aqui, mano São as melhores, assim Eu acho, né? Eu... Ah, aquilo ali na verdade Não é a frente da casa É? É e não é, né? Ela tem duas frentes Ei, na moral Isso aqui vai... Isso aqui vai me atrasar, mano Pra ser sincero, viu? Nossa, mano O bom é que, tipo Eu não preciso limpar Tipo, literalmente Tudo perfeitamente, assim Porque, enfim, né? Já, já ela... É, tá vendo? Já, já ela fica, ó Agora vai ser essa fachadazinha aqui Não, e a melhor coisa Que eles inventaram também Nesse jogo Foi que dá pra você Clicar o botão direito E ele fica ligado Direto, ó Sério, isso é muito bom Nossa, mano Casazinha suja Meu amor de Deus, mano Nossa, tem isso aqui Minha... Também, né, mano Mano, essa casa foi carbonizada Eu não... Quero entender um pouquinho A pira O que foi que aconteceu aqui, assim? Só pra... Só pra saber O que é que acontece nesses cantos, assim? Que tudo fica sujo Parece que foi sujo de carvão Nossa, mano Deve ser tão bom Ter tempo, assim Pra jogar isso aqui com calma Tipo assim Eu até, tipo Jogo com calma Só que, geralmente Os vídeos disso aqui Demoram muito pra gravar Porque demora, né Tipo assim Começa com o carro Aí, beleza Aí tem um episódio ali Lá da moto Ah, tranquilo Da moto é tranquilo Só que aí, meu amigo Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando E, tipo Peraí que eu quero usar O meu líquido O líquido do... Líquido de limpeza Cadê? Do glass Pronto, agora sim, viu? Quero ver, ó Tome, bufo Eu não sei se tá limpa Pronto, parou Vamos colocar isso aqui também Nossa, limpa muito rápido As janelas, pelo amor de Deus Olha isso Deixar logo tudo limpinho, ó Eu vou usar os líquidos tudo, mano Pra cada coisa Puts, acabou Ela acha que eu compro mais, mano Ó, tu acha que eu não tenho dinheiro Cadê glass? Glass, 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 glass Pra logo dois É, acabou já Tem que ser agora ou nunca Pronto Mano, por que que tá tão suja as coisas? Queria jogar uma bomba Ah, mas aqui tá fácil Aqui tá fácil, ó Ah, o chão tá fácil, pelo menos Vou colocar logo o chão Eu nem sei, mano O que que eu limpo primeiro Vou limpar logo aqui, mano Eu tenho que ser mais Seja lá, ó Tá ligado Tenho que ser mais Eficiente pra acabar logo Pior que já tá com 22 minutos E eu nem sei quantos por cento tá De tudo Eu tô com uma estrela Até agora Mas vamos fazer as cinco, né Pelo amor de Deus Nossa, mano Mas pior que é bom O jogo bonzinho, viu? Olha aí, ó O cara sai outra pessoa, mano Jogando um jogo desse Puts, toma aqui, ó Você quer uma casa bem limpinha Você vê o lugar exato Certo? Carlos Ícaro Limpezas Pior que dava, mano Pra eu limpar Pra eu, tipo Trabalhar com isso aqui Eu não sei se existe, mano Isso aqui Eu acho que eu Eu não faço ideia se existe Pelo menos aqui no Brasil Eu nunca vi não A galera limpando isso aqui Isso aqui parece coisa de limpar carro Tá ligado? Acho que só carro mesmo Essas bombas, assim De coisa Eu acho que é só pra limpar carro mesmo Não é possível, mano Que tenha alguma coisa assim Que seja Pra limpar a casa Tá ligado? Sei lá Ah, porra Eles ser os negócios todos, né Ah, não, mano Tem um cantinho Tem uns cantinho aqui Que tão sujo E não sai com esse Eu vou ter que usar o pequeno ainda Ó, mas tá bem limpinho aqui já Primeiro degrau aqui GG Segundo também É, mano Tem que... Peraí que eu vou ter que usar Minha arma letal aqui Tá aí, ó Quero ver agora se eu não limpo Essa bosta agora, ó Isso que limpa até de longe, ó Eles botam essa camada Eu não duvido nada, mano Que tenha um que seja uma camada Assim, específica Que você tem que limpar 10 mil vezes Nossa, mano Realmente limpa de longe, ó Olha aí, ó Olha isso Acho que eu posso limpar assim, ó Nossa, mano É realmente o secreto, ó A face secreta aqui, ó Pra limpar rápido Será que tem... Será que tem como fazer speedrun disso? Eu não... Eu não... Eu não tinha parado pra pensar Mas eu fiquei brincando agora Agora eu tô curioso Nossa, mano É pior que tá limpando mó rápido Essa bosta Olha isso De longe, ó Nossa, de longe Eles limparam muito Os caras botaram de um jeito aqui, mano Meu Deus, mano Como que eu vou limpar essa parte? Eu nem lembro como é que eu limpei o outro Que que é poste? Poste não é um negócio do carro? O carro lá? Odeio quando fica faltando Só uns... Só uns... Umas besteirinhas, mano Olha aí, ó Tome Mano, onde que tá faltando aqui? Pelo amor de Deus Será que é isso aqui? É isso aqui, meu irmão Essas beiradinhas, ó Tá aí Os tome Tem umas horas, mano Que eu fico só concentrado Porque o vídeo é tão grande Que eu... Eu não tenho mais ideia do que falar, tá ligado? Eu falei tudo o que eu tinha pra falar no vídeo Mas é isso aí Metade do vídeo vai ser eu reclamando Que eu não sei o que falar no vídeo A estante vai ser eu pensando aqui Limpando, limpando Mas é, mano Essa é a vida Ei, mano Mas tá limpo já, velho Ei, mano Tá limpo Me dá o dinheiro Nossa, não tá... Mano Ainda... Mano, é sério Por que que ainda tá uma estrela, velho? Isso aqui é infinito, é? Pelo amor de Deus Vamos lá Bora nós Boa sorte Boa sorte, Carlos Ícaro Mas aqui é só os detalhes É só os detalhezinhos, ó Uma hora depois Eu termino isso aqui Mano Tipo, só de saber que nem tá perto, velho Porque ainda tem o chão dali Ainda tem o teto É uma desgraça mesmo Que eu menos gosto, mano É limpar essas... Esses aqui que nem dá pra ver direito, tá ligado? Você dá pra ver? Por que eu tô usando essa desgraça aqui, ó? Eu vou limpar a parte mais suja, mano Porque daí eu acho Que vai mais rápido Eu gosto que eu limpo assim, rápido, ó Só Quando der lento eu não gosto, não Ser bem rapidão mesmo E é isso aí, ó Assim, ó Tu é doido assim? É bom demais, ó Mano, mas pior que tipo Melhor do que assistir Deve ser tipo Você jogar isso aqui, tá ligado? Orra, tome aí, ó Só porque falei, ó Eu vou subir, mano Tem como eu pegar isso aqui? Tem Tome Nossa, velho Vou começar a limpar logo isso aqui, logo Nossa, mano, a chaminé A chaminé é mais suja do mundo Ai, cara Mano, é muito grande, velho Esse telhado Eu nunca vou terminar, mano Olha as casas tudo bonita aí, ó As casas tudo bonitinha E tem essa aqui Que é a casa bosta Mano, como é que pode, mano? Como é que a pessoa... Meu Deus, velho Tô é puto já agora É mal, o telhado aparentemente Eu acho que vai ser rápido Tipo assim, rápido assim Tipo, ó Ele não demora pra limpar É só algumas áreas Que ele é mais chatinho assim Mas eu acho que No geral Ele vai ser tecnicamente de boa Tá É nóis, né? Vamo lá, né? Vamo lá, né? Ah, que legal Pera aí Será que tem... Mano, será que tem algum Que limpe rápido, hein, velho? Stone, vamo ver se é É muito mais ou menos Tá ligado? Não, não limpa direito não, mano Ó, ainda tem um esse Ah, esse aqui é nice Pra limpar, ó Ah, esse aqui funciona Funciona, ó Funciona, funciona Só tem que ser rápido Cuida na fuga Cuida na fuga aí, cara Tá, último refil que eu tenho Bora nóis, bora nóis, bora nóis Eu vou tentar limpar só assim Muito, 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 muito Por cima mesmo Porque realmente vai dar muito tempo Tome, 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 tome Acabou já Putz É, mas... Ei, não Mas deu pra limpar bastante Deu pra limpar muito, muito mesmo Agora é com isso Agora é naquelas, né? Mano, será que realmente não tem, velho? Algum líquido Plástico Era pra ser o... Ah, mas o Wood nem tem É, mano Bora, bora, bora limpar logo Sem reclamar logo Logo mesmo É isso aí, mano Oh, nunca pensei Que eu fosse conseguir limpar Pelo menos o telhado assim Tão rápido É, mano, até que tá sendo rápido Ele não tá dando tanto trabalho Assim quanto eu pensei que ia dar, não Nossa Não acredito que eu... Mano, eu terminei Eu terminei, mano O... O telhado Nossa, velho Essa calhazinha aqui tá limpa já? Acho que tá também Nossa, mano, é agora Agora, meu filho É só aqui à frente, ó Nossa, mano, eu tô muito... Eu quero muito que termine logo isso aqui, velho Opa Esse lado aqui tá pronto já Agora, meu amigo Eu acho que é só essa parede Não sei porque que ela tá... Tá demorando tanto ali pra... Pra ir Será que tem mais parede, mano? Eu vacilei Eu tô esquecendo, sei lá Olha aí, ó Nossa, e aqui, velho Meu Deus Uh, agora aqui, ó Só no Smurfzinho Dá até pra fazer uma thumb, mano Com isso aqui, ó Tamo perfeito que tá Olha isso Nossa, meu parceiro Olha só Top 10 vídeos satisfatórios Parte 40 e 7 Acabou já, né? Praticamente Onde? Onde que tá sujo ainda, velho? Não mostra Nossa, tá 99% Mano, 3... 4 estrelinhas Será que é isso aqui? Será que é assim? Mano, pior que eu não sei, velho Onde que tá sujo ainda? Ah, deve ser... Não, não tem descida pra calha aqui Mano, eu vou subir lá Só pra ver se tá sujo aqui Pelo amor de Deus Se for aqui em cima É, tem uns cantinhos Aê! O que que é postes? Postes, postes Será que é poste mesmo de... Poste de... Eu não sei, velho Ah, mano, só falta isso Nossa, olha, olha isso, velho Olha o jeito... Olha, olha o... Olha o reflexo dessa casa Tu é doida, é? Vou até fazendo o take aqui, ó Deixar assim, ó Vou fazer até a tumba aqui depois, ó Poste, poste, poste O que seria isso, velho? Eu não tô vendo isso, não É isso aqui? Sei lá Ó, o que é aquilo ali? Tem um gato Tem um gato bem ali, ó É algum negócio... Eu acho que é tipo isso, sei lá Deixa eu ver se tem algum... Ó! É isso aqui, ó Era isso, mano Eu por acaso achei Olha aí, ó Até achei onde que tá... Tá super... Tá aí Foi um... Será que o outro era aqui? É isso aqui mesmo Tome! Nossa senhora Mano, sempre me assusta essa desgraça Meu Deus, mano Uma hora e vinte Uma hora e vinte pra fazer tudo isso Ei, mas foi... Foi em um episódio Olha isso Olha essa casa, meu parceiro Olha aí, ó Agora eu moraria, viu, nela Quando tinha aquele monte de cocô aqui Não dava não, mas... Agora, meu filho, já era Então é isso, rapaziada Esse foi o Power Simulator Até o próximo episódio E tchau!